Com licença, querido, vocês têm mania de ficar ouvindo o radinho andando de um lado... Não acredito! Que absurdo! Uma enfermeira fumando no meio do hospital. A senhora sabia que é proibido fumar aqui dentro? Sabia. Ótimo. Então qual que é o seu problema? O problema deve estar na tua vista, porque o cigarro não tá aceso, está apagado, ó. Está apagado, ó. Está apagado. O que não tem o menor sentido. Não, o que não tem o menor sentido é o pênis do meu ex, o Lange. Não, ele é fofinho, bonitinho, mas ele tinha o... fora de esquadro. Eu fazia um fio terra pra que, na hora, coisasse. Eu falava, Lange, vem aqui, ó. E ele tinha um plano de visão, falava... E a gente caía junto na cama e se deliciava com champanhas e borbulhas. Eu vou embora porque eu tenho uma matéria pra publicar e nada vai me fazer mudar de ideia. Nada. Não, senhora. Senhora, não. Por favor, por gentileza, não faça isso. Não publique essa matéria. Uau. Nossa. Tá bom, então. Eu vou pensar. Obrigado. Sabe o que acontece, senhora? Cara, se você publicar essa matéria, o hospital que já tá passando por dificuldade e meia essa crise da saúde, a gente corre o risco de fechar as portas. Mas não vai fechar. Eu acabei... É ela sim, mamãe! É ela sim! Sai daí do chão, puta velha! Olha aqui. Eu lembrei. Debinha Lambi Lambi. Não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo. Então eu já virei muito esse olhinho azul aí. Mas eu nem tenho Orkut. Mas tem idade pra ter, né? Cega. Carne, osso e pelos. Eu só tô vendo pelanca. Os pelos são pra cobrir a pelanca, né? Porque eu tô realmente... Eu tô acabadona. Nossa, parece dedo. Quando ficou muito tempo na água, eu tô assim mesmo. E lá, então, na Lady Gaga de tanto... De tanto o quê? Da, da... Da, da, da... Da, 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 da... É, realmente, você deu uma acabada, hein? Você achou que eu dei uma acabada? É. A acabada vai ficar só a carreira, tá bom? Se você publicar essa historinha toda aí. Impossível. Porque você nem tem foto minha, isso faz muito tempo. Quem que não tem foto? Realmente eu não tenho. Porque eu perdi o celular na hora que estávamos transando. Mas eu tenho vídeos em close e em zoom. Mas naquela época o filme ainda era em fita cassete. E eu tenho, só faltava o cacete, né? Porque éramos nós duas se banhando de maneira de espuma. Tu lembra? Pelo amor de Deus, não publica nada. Não fala nada. Porque eu tenho carreira, tenho marido, tenho filho. Ah, agora pra meter quem é em sapatão? A gente nadava na banheira do Gugu. Olha... É, tem cuivo de Lara falando. Vai, pega o sabonete! Mas isso também ficou lá atrás. Lá atrás era onde você pedia pra eu ficar. Eu falava Débora, você falava Lâmbido, Lâmbido. É! É! Olha de conchinha atrás dela, de conchinha. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Não publica nada, tá? Eu não vou publicar matéria. Você não publica foto nenhuma. E não mostra pra ninguém nada disso. Não, eu posso não mostrar pra ninguém. Mas realmente esquecer do nosso passado, Débora. Pra mim é muito difícil. Eu guardo você na minha mucosa nasal. É o teu cheiro na minha entranha. Eu publiquei. Tá bom. Mamãe, sai de dentro da televisão. Ela acha que é Cassia Kiss fazendo desalma. Tá falando com quem? É com a mamãe. Eu falo com a mamãe. Mamãe é falecida. Pede então pra ela falar no futuro. Teu futuro? É. Eu não estou mais. Não sou mais Célia. Agora eu sou mamãe. Isso. Eu vejo no teu caminho, menino. Eu vejo que tem uma enfermeira no seu caminho. Gostosa. Ela tem uma vajor. E tem um batom de berinjela pra buscar o formato. Sai, mamãe. Para. Para de brincadeira comigo. Tirei ela do meu corpo. Olha aqui. Se você quiser, a gente pode fumar um cigarrinho. Vamos fumar, hein? Eu não fumo. Não fumo? Mas se você tiver isqueiro, eu ponho. Mamãe. E ela cai nas minhas costas. Para, mamãe. O que que é isso? Nada. O que que houve, ô? Empata. O que é isso, gente? Que grito foi esse? Tu não tá com a tesoura, não, né? Não, eu tô com a unha mesmo. Imbecil. Pô, eu paguei sua conta de luz. Sabe? Coloquei crédito no seu celular. Pra você o quê? Me trair com os meus colegas de trabalho? É isso? Babaca. Não. Quem tá sendo babaca é você. Porque fazer tudo isso pra homem. Por favor, Solange. Homem igual ano novo. Você festeja quando entra. Depois você vê que é tudo a mesma coisa. Mas ele me trocou pra não sassar. Claro, ele tem mais autoestima que você, né? Pelo amor de Deus. Olha, quer saber? Ó, já me broxou também, hein? Que eu não gosto de homem assim, não? Que quer pegar todo mundo. Ah, vai ser comedor na casa do cacete. Eu vou lá que eu vou fumar um cigarro. Cigarro faz mal. Não, faz mal você. Você vai se depreciar enquanto mulher. A mulher tem que ser o que ela é. Porque se ela for, quando ela será, ela perceberá o quanto sua essência pode imprimir no mundo. Respeito. Ai, mas que manifestação. Mas careta, Geraldo. Eu acho até você um tesãozinho. Mas, poxa, na época da década de 70, antes de botar o peito pra fora. Mas você não. Ah, me respeita. Por favor. Não, eu vou resolver o negócio da máquina. Ele tá nervoso com o negócio da máquina, né? É. O que que houve? Tá cheio lá? Tá quebrado, na verdade. Tá cheio, tá quebrado. Tá quebrado, né? O cara foi embora e... Não, rapaz. É isso que eu quero saber. O que é? Cadê aquele babaca que disse que ia consertar a máquina e quebrou o braço? Eu não gosto da palavra babaca. Não é nem pela palavra, é pelo tom que você emprega ela. Na verdade, ele foi embora porque ele foi procurar um outro hospital pra fazer o raio-x, mas a gente tem gente da família dele aqui. Então, se tá irritado, aqui, ó, tem o sangue dele. Marizinha mete... Porrada! Porrada! Ai, César, qual é? Metisa dela, tá brincando, né? Caô, caô. Isso não vai ficar assim, hein? Isso não vai ficar assim. Tá bom. Eu acho tão clichê a pessoa que sai. Não vai ficar assim, não vai ficar assim. Eu tô achando uma palhaçada. Olha, esse homem tá nervoso, ele precisava fumar um cigarro, sabe? Eu vou até fumar meu cigarro. Cadê? Mas, peraí. Você não falou que tava tentando parar? Não, tô. A minha virilha tá igual comiça eleitoral. Ué, por que comiça eleitoral? Tá cheia de adesivo. Aqui inteira, aqui assim, ó. E eu tive alergia à nicotina, eu tô toda pipocada aqui, ó. Nesse lado. Cuidado, hein, Célia, com isso. Mas por que que tu colocou adesivo na virilha, Célia? Porque ele ativa a corrente sanguínea mais rápido, entendeu? Porque já tá aqui perto do pequeno lábio. Eu vou lá fora fumar um cigarro. Não, eu vou mesmo. Eu vou. Eu não devia porque faz mal, mas eu vou. Oi, querido, como é que você tá, hein? Tô carente, tô careca, tô barrigudo, tô precisando de um elogio. Tá com a vista ótima. Oi, querido, depois eu uso o supositório do senhor, tá bom? Célia, você viu o Marco Aurélio por aí? Não. Eu tô com um paciente com uma crise grave de asma lá dentro e ele tem muito mais de experiência nesse campo do que eu. Ah, é verdade. Vem cá, doutor Henner. Um dia desse ele tava andando, ele tava de jeans, era um blue jeans. E aí eu vi um volume no bolso dele, eu falei, se isso daí não é bombinha de asma, quem tá com asma sou eu. Não tô falando sério. Não, eu tô te procurando. Como é que estão as vias respiratórias do seu paciente? Marco Aurélio chega a ser triste de ver. As vias estão todas obstruídas. Nossa, mas a minha via tá liberada, viu, doutor? E ninguém quer usar... Mamãe, sai do colo do paciente! Mamãe! Desculpa, eu falo com a minha mãe que é falecida. Eu vou partir pra lá. Tá, parte pra lá, parte pra cá, parte em duas partes, escolhe a parte do meu corpo que tu quer, parte gostosa. Não, sério, você tá com algum problema? Falta de sexo. E aí, doutor, doutor? O quê? Eu acho que eu tô com dengue, doutor. Ai, gente, tá com dengue. Olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exame de sangue, sim, porque aqui eu não trabalho com machismo, tá bom? A gente acha muita coisa, então tem que... A mamãe, inclusive, acha que o senhor é gay. Então fala pra sua mãe, que minha mulher também acha, mas ela não se importa. Agora vou eu me importar com a sua mãe que nem viva, tá, Célia? Isso atende, tira o sangue desse paciente, que eu vou lá atender o outro antes que burra. Mamãe, para de me coisar. A mamãe que quer fazer... Olha aqui, põe aqui o braço aqui pra gente tirar. Vem cá. Nossa, que veião, hein? Vamos lá, tá? Vai, deixa eu botar aqui. Pera, eu acho que eu encontrei o foco da dengue. De quem que é isso, hein? Olha aqui, menina. A planta lá atrás daquela cama ali, ó, cheio d'água. E de quem que é isso, Marisa? Eu não sei. Pergunta pra tua mãe, pergunta se ela viu. Mamãe, você viu alguma coisa? O que que é... Com o xixe aqui. Ó, ela não quer falar. Ela não quer falar em homenagem à plantinha. Como assim em homenagem à plantinha? Ela falou que vai fazer a muda. Mamãe... Ah, que piada tosca, mamãe. Tu não tá com idade, tu tá fazendo brincadeirinha. É, eu não vou poder agora, tá, seu Flávio? Porque eu vou ter que ir lá, porque a gente tá com um surto de dengue, a gente tá com um homem lá com crise asmática e eu ainda tenho marca passo, né? Quê? Tu usa marca passo, Célia? Tu nunca me falou? Vem cá. Vem. É mentira. Na verdade, que quando alguém tá na merda, você tem que contar uma merda maior ainda pra pessoa que tá vivendo a merda ter pena da tua merda. Entendeu? Não. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.